Como não me canso de repetir, o Brasil está de volta. Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento... Nosso país está de volta para dar sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. Nosso país, resgatamos o universalismo da nossa política externa, marcada por diálogo respeitoso com todos. A comunidade internacional está mergulhada em um turbilhão de crises múltiplas e simultâneas. A pandemia da Covid-19, crise climática e a insegurança alimentar e energética ampliada por crescentes tensões geopolíticas. O racismo, a intolerância e a xenofobia se alastram, ativadas por novas tecnologias criadas supostamente para nos aproximar. Se tivéssemos que resumir em uma única palavra este desafio, ela seria desigualdade. A desigualdade está na raiz destes fenômenos ou atua para agravá-los? A mais ampla e mais ambiciosa ação coletiva da ONU, voltada para o desenvolvimento, agenda 2030, pode se transformar ao seu maior fracasso. Estamos na metade do período de implantação e ainda muito distante das metas definidas. A maior parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável caminha em ritmo muito lento. O imperativo moral e político de erradicar a pobreza e acabar com a fome parece estar anestesiado. Nesses sete anos que nos restam, a redução da desigualdade dentro dos países, entre eles, deveria se tornar o objetivo síntese da agenda 2030. Reduzir as desigualdades dentro dos países requer incluir os pobres no orçamento nacionais e fazer os ricos pagarem impostos proporcionais ao seu patrimônio. No Brasil, estamos comprometidos a implementar todos os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável de maneira integrada e indivisível. Queremos alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira por meio de um 18º objetivo que adotaremos voluntariamente.